Música 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 O vereador Rodrigo Manga, presidente da Câmara Municipal de Sorocaba participou da cerimônia em comemoração aos 31 anos da Guarda Civil Municipal. Manga integrou a Mesa de Honra da Solenidade ao lado do comandante da GCM, Marcos Mariano do secretário de Segurança e Defesa Civil, Jefferson Gonzaga e demais autoridades dos órgãos de segurança da cidade O presidente do Legislativo enalteceu o trabalho da GCM a serviço da população sorocabana Muito obrigado pelo que vocês vêm fazendo esses 31 anos pela cidade de Sorocaba que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês e contem sempre com a Câmara Municipal de Sorocaba Muito obrigado Eu fiz questão como presidente da casa e também vários vereadores vieram prestigiar o evento desses homens e mulheres que defendem a nossa cidade defendem a população sorocabana como um todo muitas das vezes sem a estrutura necessária para fazer isso Então a Guarda Municipal hoje faz além daquilo que são as suas obrigações sempre em parceria com a Guarda Civil, com a Polícia Civil com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros Então a gente só tem que elogiar Aquilo que nós temos que criticar no que diz respeito ao Executivo nós fazemos Mas a Guarda Municipal merece os nossos elogios esses homens e mulheres que têm defendido a população e a nossa cidade Por isso a Câmara Municipal se alegra de estar presente em um evento como esse No evento realizado no Teatro Teutônio Vilela vereadores foram homenageados com o certificado Amigo da Guarda Receberam a honraria destinada a pessoas que de alguma maneira contribuem com a corporação os vereadores Anselmo Neto, Fausto Pérez, Fernando Dini, Hudson Pessini, João Donizete, Luiz Santos e Renan Santos É importante, são 31 anos da Guarda Municipal de Sorocaba ela foi instituída na cidade no ano de 1988 está sendo comemorada agora esses 31 anos o trabalho que a Guarda desenvolve para a nossa cidade é muito importante cuidando dos nossos patrimônios públicos em ação das escolas, das creches, das UBS, dos postos de saúde todos os patrimônios públicos a população do Sorocaba conta hoje com o apoio da Guarda Municipal de Sorocaba que está ali para atender a essas demandas da população e hoje é um momento histórico, nós estamos vendo aí vários guardas municipais que fizeram história que estão até hoje trabalhando em favor da nossa cidade de Sorocaba e eu fico mais feliz porque eu sou sorocabano natural daqui conheço o trabalho desenvolvido e é justo nós estarmos hoje participando desse momento histórico para toda a nossa população e principalmente reconhecer o serviço que é feito pela Guarda Municipal aqui na cidade de Sorocaba A Guarda Civil Municipal presta um serviço de suma importância na questão da segurança pública e na preservação do nosso patrimônio público já é uma instituição consolidada na cidade de Sorocaba já por décadas e em parceria com a Câmara que tem procurado prestigiar a Prefeitura e inclusive a Guarda Civil Municipal é importante que nós possamos ter essa parceria entre poder público, segurança pública no caso da Guarda Civil Municipal porque um dos grandes desafios hoje da nossa cidade, do nosso país é a questão de segurança pública então nós temos que somar esforço cada um do seu poder para desenvolver ações e, quiçá, políticas públicas voltadas ao bem comum e à segurança pública da nossa cidade que é um grande desafio de qualquer governo Eu não consigo imaginar como seria a cidade de Sorocaba hoje sem o apoio da Guarda Municipal de Sorocaba A Guarda Municipal ocupou um espaço na segurança pública da nossa cidade que é insubstituível em algumas regiões de Sorocaba hoje principalmente a atuação da Romu é de um respeito dos moradores e é temida pelos microtraficantes, pelas biqueirinhas e esse trabalho eu sei que muitas vezes excede a função muitas vezes da Guarda Municipal mas está sendo feito e muito bem feito o bandido tem que ser tratado dessa forma de forma ostensiva e para poder proteger o cidadão de bem parabéns à Guarda Municipal de Sorocaba Sorocaba ganha com isso eu faço votos que não só a Guarda Municipal continue recebendo o apoio necessário a gente sabe que ela ficou muito aquém dos investimentos aí para a sua estrutura no ano de 2019 aliás, a Prefeitura não deixou nada de investimento para a Guarda Municipal mas que pelo menos com o pouco que elas têm ela continue desenvolvendo esse trabalho importante e que o efetivo dela também seja aumentado e acompanhe o crescimento da nossa querida Sorocaba Comunidade, também representação aqui de autoridades, vice-militares, da Marinha de várias e várias corporações o que demonstra a importância da nossa valiosa e valorosa Guarda Civil Municipal nossos anjos da Guarda Azuis como eu chamo pessoas denodadas que não medem esforços até extrapolando muitas vezes aquilo que é próprio da função no sentido de além de servir mais de cuidar mais da nossa população portanto, é o mínimo que podemos fazer é estar aqui aplaudindo comemorando essa conquista histórica e participando com muita alegria de mais um evento especial na vida dessa corporação que nós tanto amamos e é de tamanha importância e necessidade para o bem-estar e para a segurança de nossos cidadãos e cidadãs de suma importância a lembrança desses 31 anos da nossa Guarda Civil Municipal dos feitos que aconteceram dos progressos que existiam até o momento e principalmente do reconhecimento de tantas pessoas que ao longo desses 31 anos colaboraram, cooperaram com a nossa GCM eu gostei muito me senti feliz principalmente na situação que foi passada durante o vídeo desses anos todos da nossa Guarda Civil Municipal e de sentir que Sorocaba é uma cidade apesar de todas as dificuldades muito bem servida na questão da segurança pública quer seja na Polícia Militar na Polícia Civil e principalmente no grande esforço e empenho da nossa Guarda Civil Municipal é muito gostoso ser assim como foi dito hoje amigo da Guarda Civil nós tivemos muitos trabalhos lá na Câmara Municipal com os vereadores no sentido de conseguir o reconhecimento da aposentadoria especial aos Guardas Civis Municipais a lei infelizmente ela foi declarada inconstitucional por uma DIN do Tribunal de Justiça mas agora com o reconhecimento desta lei na esfera federal nós acreditamos que poderemos retomar a luta para que os nossos guardas também possam se aposentar como os demais militares policiais com aposentadoria especial aos 25 anos hoje hoje quando nós falamos em Guarda Civil Municipal nós falamos em segurança pública e a segurança pública tem que ser levada até cada cidadão sulocabano de uma maneira rápida e eficiente e o que nós precisamos nesse momento é cada vez mais trazer para a Guarda Civil Municipal mais estrutura não podemos esquecer o que conquistamos nesses últimos dois anos conquistamos o nosso autorização para o concurso de ingresso de acesso o nosso canil municipal o canil da Guarda Civil Municipal a autorização do prefeito para a troca de todo o armamento de uma maneira gradativa começando já enfim mas sabemos que temos muito o que conquistar muito o que avançar agora o que nós precisamos é fortalecer cada vez mais a Guarda Civil Municipal para que ela chegue a população como deve chegar e a segurança pública é prioridade do nosso mandato o presidente Manga e o vereador Fernando Dini entregaram em nome da Câmara Municipal votos de congratulações a GCM pelos 31 anos de serviços prestados à comunidade agradeça a integrer a 30 minutos Legenda Adriana Zanotto